Oiê, bora crochetar? Hoje eu trouxe pra vocês uma aula incrível dessa peça incrível de crochê com fio de malha, dessa bolsa de crochê com fio de malha estilo gringa, sabe? Que tá super em alta. E eu tô super apaixonada por esses modelos, acredito que vocês já estejam me sabendo, por isso que eu tô trazendo vários modelinhos pra vocês aqui, tá? Tá super em alta, aproveita essa dica, tá? Corre pra fazer vários modelinhos desses, super gringos, dessas baguetes, tão super em alta, dessas bolsas laterais, ombrais, que vai ser sucesso no teu catálogo, tá? Não perde tempo, tá bom? E essa peça aqui é uma das que eu acabei de trazer pra vocês aqui nessa aula, tá bom? Olha só que lindo. Esse ponto aqui, essa trama, acredito que você já conheça, mas acredito que você conheça ela fazendo de forma, em carreiras vai e vem, e hoje eu ensino pra você a fazer de forma circular, tá? Ficou linda, minha gente? Fiz também essa alça aqui, ó, no próprio fio de malha, dou várias dicas durante o vídeo, tá bom? Espero muito que você goste, aproveita o vídeo, confia no processo, qualquer dúvida deixa nos comentários que eu te respondo. E é isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Tá linda essa peça, linda, 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 olha só a coisa mais linda. Vou usar muito a minha, já quero fazer de diversas cores, tá? Ela é simplesmente apaixonante. E é isso, bora simbora crochetar, então, essa bolsa linda de crochê com fio de malha. Então, bora lá crochetar a nossa bolsa de hoje, a nossa clutch, a nossa bolsa umbral transversal, como você queira utilizar, tá? Aqui em mãos eu tenho fio de malha premium, esse meu fio, ele tem 36 milímetros, e essa cor é rosa antigo, tá? Eu vou deixar os links de todos os materiais, minha gente, todos que eu utilizar durante o vídeo, eu vou deixar o link de cada um deles pra vocês na descrição, tá bom? E também outras informações que vocês sempre me perguntam estão na descrição, então dá uma olhadinha e vê se sua dúvida tá lá. Se não tiver, aí você me pergunta nos comentários, tá bom? Que assim que possível eu respondo você, tá certo? Mas o fio de malha é esse, a minha agulha vai ser a número 8, e por enquanto é isso, tá? Depois, conforme a gente for fazendo, for confeccionando a nossa peça, aí eu vou mostrando os outros materiais que eu vou utilizar, tá? Mas você pode fazer com o fio que tiver disponível pra você, independente se seja fio de malha ou não, pode ser outros materiais de fios também. Caso seja mais fino que o meu, o que pode acontecer é você ter que aumentar o número de correntinhas iniciais e, consequentemente, o número de carreiras também, tá bom? Mas é só adaptar que dá super certo também, com qualquer tipo de fio. Dito essas informações iniciais, a gente vai começar. Vamos iniciar fazendo o nozinho inicial e, logo após ele, a gente vai fazer 21 correntinhas. Eu faço o nozinho inicial, não utilizo ele como correntinha, não. Agora, depois que eu faço ele, eu faço 21 correntinhas. Ó, de forma bem simples e fácil, 21, tá? Fiz aqui as minhas 21 correntinhas iniciais, agora a gente vai voltar atrás das correntinhas, ó. Tá vendo esses elinhos aqui atrás? Vamos voltar fazendo pontos baixos nele, tá? Então, eu viro aqui, ó, as minhas correntinhas e vou começar a pegar aqui, ó, no segundo elinho. Esse primeiro você pula, pega no segundo, tá? Coloca a sua agulha embaixo dele, puxa o fio, finaliza ponto baixo. Nesse mesmo local aqui, você vai fazer mais um ponto baixo, tá? Nesse mesmo elinho que a gente acabou de fazer o primeiro ponto baixo. No mesmo local, faz mais um ponto baixo. Pronto, dois pontos baixos no mesmo elinho, tá? Aí, agora a gente vai seguir fazendo um ponto baixo embaixo de cada elinho, até chegar no último aqui. Quando chegar no último, eu volto com vocês. Mas depois desses dois juntos aqui embaixo do mesmo elinho, segue fazendo um pra cada, tá? Um ponto baixo embaixo de cada elinho seguinte, ó. Vou no próximo elinho aqui, faço mais um ponto baixo, vou no próximo, faço mais um ponto baixo, até chegar no último. Chegar no último, eu volto com vocês, mas é assim que vai ficando o trabalho. Prontinho, finalizei aqui, ó, cheguei no último elinho, tá? Esse último elinho fica bem atrás do nozinho inicial, tá vendo? O que foi aqui, ó, o último elinho fica aqui, bem atrás dele. Aí, aqui dentro, ó, embaixo desse último elinho, a gente vai fazer três pontos baixos juntos, tá? Fiz o primeiro, vou fazer mais um no mesmo local, que é embaixo desse último elinho, tá? Esses três pontos baixos juntos. Fiz dois e vou fazer mais um, né, pra completar o terceiro. Pronto, três pontos baixos, tá? No mesmo local, dentro do último elinho, tá? Os três, no mesmo local, embaixo do último elinho. Fiz esses três pontos baixos juntos, embaixo do último elinho. Agora, a gente vai aqui, ó, pra próxima correntinha toda livre, tá vendo? Essa que a gente já utilizou, praticamente, ó, que foi que ela que tá mais ou menos perto do último elinho, tá vendo? Não é essa aqui, não, tá? Você pula pra essa aqui, que tá toda livre, sem nada embaixo dela. Depois de fazer os três juntos. Aí, coloca a agulha embaixo dela e faz ponto baixo normal. Um pra cada agora, embaixo de cada correntinha dessa aqui, ó. Um pra cada até chegar aqui. Quando tiver chegando próximo aqui do começo do nosso trabalho, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui embaixo da última correntinha, tá vendo? Faz o último ponto baixo embaixo dessa última correntinha. E você vai fazer o fechamento aqui, ó, embaixo dessa primeira correntinha aqui deitada, tá vendo aqui, ó? Não é esse aqui, não, tá? É esse aqui, ó, tá vendo? Você vai fazer o fechamento nele. Coloca a sua agulha embaixo, ó, da correntinha. Puxa o fio e essa laçada que acabou de puxar, passa o ponto dentro da que já estava, tá? Fazendo o fechamento, é, de forma que seja um ponto baixíssimo, tá? Esse fechamento é de forma baixíssima, com ponto baixíssimo, tá bom? Fechamos a primeira carreira, ó, da nossa base. Fez o fechamento, tá? Com esse fechamento em ponto baixíssimo. Você vai fechar agora, ó. Fez o fechamento que eu mostrei. Aí, agora, você pega o fio que vem do novelo e fecha aqui, ó, tá vendo? Pronto. Fez isso. Parta agora aqui, ó, pra próxima correntinha toda livre aqui, ó, tá vendo? Bem pertinho. Coloca a sua agulha embaixo dessa correntinha aqui, das duas laçadas que ela tem. Puxa o fio e faz o ponto baixíssimo, tá? Essa laçada que acabou de puxar, passa por dentro dessa que já estava, ó. Desse jeito, tá bom? Aí, aqui, você vai marcar um pontinho aqui, ó, esse pontinho, pra não se confundir, tá? Marca com o marcador ou com um pedacinho de fio, tá bom? Esse pontinho aqui. Você marca esse pontinho aqui, tá? Que foi o último ponto baixíssimo que a gente acabou de fazer aqui, ó. Marca ele. Coloca um pedacinho de fio ou um marcador embaixo aqui, ó, dessa correntinha, tá? Desse pontinho aqui. Pronto. Fez isso. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Dou a laçada aqui e não fecho nada. Entro embaixo da minha próxima correntinha, com a laçada dada na agulha, tá? Puxo o fio. Fiquei com três laçadas na agulha. Pego o fio que vem do novelo, fecho todas as três de uma vez. Meio ponto alto, tá? Fiz esse meio ponto alto, vou pra próxima correntinha, entro embaixo dela e faço ponto baixíssimo. Essa laçada que acabei de puxar, passo por dentro da que já estava na agulha. Fiz o baixíssimo. Depois do baixíssimo, dou a laçada, vou embaixo da próxima correntinha toda livre, entro embaixo dela, puxo o fio. Fiquei com três laçadas na agulha. Pego o fio do novelo, fecho as três de uma vez. Ponto meio alto finalizado. Depois do ponto meio alto, próxima correntinha embaixo dela, ponto baixíssimo. Depois do baixíssimo, próxima correntinha embaixo dela, ponto meio alto. Vamos trabalhar assim agora, tá? Até o final. Ponto baixíssimo, depois ponto meio alto. Depois do ponto meio alto. Próxima correntinha aqui embaixo dela, ponto baixíssimo. Depois do baixíssimo, ponto meio alto. Até o final da carreira, tá? Se estiver chegando no final, eu volto com vocês. Ó, tô chegando aqui no final da carreira, vejam bem que praticamente falta duas correntinhas. Essa daqui a gente não vai utilizar, tá? A gente utiliza essa aqui, ó. Essa penúltima aqui é a nossa última, tá? Que a gente vai fazer o último ponto meio alto embaixo dela aqui, ó. Pronto. Fiz o ponto meio alto, o último ponto meio alto. Essa aqui a gente não utiliza, tá? Aí aqui você já vai pular pra o pontinho que você marcou, que eu mandei você marcar. Que foi o ponto baixíssimo, a correntinha do ponto baixíssimo, tá? Aí você já vai pra ele, pra embaixo daquele pontinho que eu mandei você marcar pra fazer o fechamento em ponto baixíssimo. Que no caso, eu não marquei aqui porque eu consigo visualizar, mas você marca, tá? Aquele pontinho, aquela correntinha que eu mandei você marcar, tá? Marca com um pedacinho de fio, se não tiver marcador, que dá certo, tá? Esse aqui, no caso, ó. Essa correntinha a gente não utiliza, tá? Fizemos o último ponto meio alto embaixo da penúltima correntinha. Essa a gente não utiliza. E a gente vem aqui, ó. Tá vendo? Que foi o pontinho que eu mandei você marcar. Vem aqui embaixo dele, ó. Tá vendo? Ó. Essa aqui a gente não utiliza, tá? Como eu expliquei pra vocês. Só pra reforçar mais um pouco. Aqui, ó, não utiliza também, não. E aqui é o pontinho que eu mandei você marcar. É importante você marcar pra você não se confundir, né? Vem aqui embaixo dele, ó. E você vai puxar o seu fio. Pode já dobrar assim, tá vendo, ó? Porque a primeira carreira já foi feita. Vai parecer pra vocês que tá errado, né? Que o desenho tá pra dentro. Mas confia no processo, tá? É assim mesmo o processo dessa bolsa, tá? Da trama. Pra que fique certa, tem que ser assim. Do jeito que eu tô falando pra vocês. Então, eu coloquei a minha agulha aqui embaixo do pontinho que eu mandei vocês marcarem. E vou puxar aqui o meu fio. E vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Ó, já coloca... Já dobra assim, ó. A primeira carreira pra ficar mais fácil esse fechamento aqui. Esse último fechamento aqui, né? Da carreira. Eu venho aqui no pontinho que eu mandei vocês marcarem. Coloca a minha agulha embaixo dele. Puxa o fio. Essa laçada que eu acabei de puxar, passa por dentro da que já estava. Fazendo o fechamento em ponto baixíssimo, tá? Fechou com ponto baixíssimo? Fecha aqui, ó. O pontinho. Depois de fazer o ponto baixíssimo, você fecha assim, tá? Pronto. Fechou assim. Aí agora você vai virar o seu trabalho, ó. Assim. Tá? A gente fechou, acabou de fechar e o nosso trabalho estava assim. Você vai virar assim. Desse jeito aqui. Tá bom? Como eu falei, pra trama ficar certa, tem que ser feito assim. Confia no processo e faz o que eu tô falando, tá? O que eu tô mostrando. Segue o passo a passo que eu tô fazendo. Prontinho. Virou o trabalho. Aí agora você vem aqui nessa correntinha bem pertinho, ó. Tá vendo? Essa primeira correntinha aqui, ó. Bem pertinho, ó. Coloca a agulha embaixo dela. Puxa o fio. Essa laçada que acabou de puxar, passa por dentro da que já estava. Fazendo o ponto baixíssimo. Esse pontinho aqui, essa correntinha aqui, que acabou de se formar. Quando a gente finalizou o ponto baixíssimo, agora você marca, tá? Ó. Marca ela aqui. Pra não se confundir. Com um pedacinho de fio, com uma agulha, com um marcador, ó. Por exemplo, com a agulha, você pode colocar assim. Pra não se confundir quando a gente chegar aqui e fazer o fechamento, tá bom? Mais uma vez. Vou desmanchar aqui pra mostrar pra você novamente. A gente fechou lá na frente. Não foi? Virou o trabalho. Conforme eu mostrei pra você. Depois de virar, vem aqui nessa primeira correntinha bem pertinho aqui. Coloca a agulha embaixo dela. Puxa o fio. Essa laçada que eu acabei de puxar, passa por dentro da que já estava, tá? Fazendo mais um ponto baixíssimo. Ó, desse jeito aqui. Fiz o ponto baixíssimo. Essa correntinha que acabou de se formar aqui, ó. Marco ela. É super importante pra você não se confundir. Porque se você se confundir dessa correntinha aqui, a sua trama não dá certo. Fica torta, não vai dar certo. Então, marca ela, tá bom, minha gente? Não esquece. Marca ela. Depois de marcar a correntinha que eu falei pra você, a gente segue a mesma coisa, tá? Próximo ponto. Dou a laçada. Vem embaixo aqui da próxima correntinha toda livre. Com a laçada dada na agulha, puxo o meu fio. Fiquei com três laçadas. Puxo o fio. Fecho as três de uma vez. Meio ponto alto. Finalizou o meio ponto alto. Próxima correntinha livre tá aqui, ó. Tá vendo? Entra embaixo dele. Puxo o fio. Essa laçada que eu acabei de puxar, passo por dentro da que já estava. Finalizando o ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, dou a laçada, entro embaixo da próxima correntinha toda livre, puxo o fio. Fiquei com três laçadas, puxo o fio, fecho as três de uma vez. Meio ponto alto finalizado. Depois do meio ponto alto, entro embaixo da próxima correntinha toda livre, puxo o fio. Essa laçada que eu acabei de puxar, passo por dentro da que já estava. Ponto baixíssimo. Depois do baixíssimo, ponto meio alto. Depois do ponto meio alto, ponto baixíssimo novamente. E assim vai até o final, tá? Chegar no final eu volto novamente com vocês. Chegar aqui perto, ó, quando a gente marcou. Eu volto novamente pra mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento. Iniciar mais uma carreira com vocês. Pra você ter certeza de como é que faz. E depois a gente segue até um tamanho bom, tá? Prontinho. Tô chegando aqui no final, ó. Na penúltima correntinha, tá vendo, ó? Falta a penúltima e a última. A última a gente não utiliza, tá? Essa aqui a gente não vai utilizar, não. Faz aqui, ó. Na penúltima correntinha, o último ponto meio alto da carreira. Embaixo dela. Peguei as jojossadas, peguei. Último ponto meio alto. Sinalizou o último ponto meio alto? Essa correntinha aqui, ó, sempre vai sobrar. Tá bom? Aí aqui você não utiliza. Já pula pra cá, ó. Pra onde a gente marcou. Onde eu mandei você marcar, tá? Pula pra cá aqui, ó. E fecha com ponto baixíssimo, tá bom? Puxei, fecho com o baixíssimo. Fiz isso aqui, fecho e viro o trabalho novamente, assim, ó. Tá? A gente fechou, tava assim. Foi? Agorinha. Aí você vai virar assim, ó. Tá certo? Pra que a trama dê certo, é preciso fazer isso, tá, minha gente? Virou o trabalho. Vem aqui, ó. Na próxima correntinha, bem pertinho. Tá vendo aqui, ó? Coloca a agulha embaixo dela. Puxa o fio. E finaliza mais um baixíssimo. Essa correntinha, essa laçadinha que eu acabei de puxar, passo por dentro aqui, já estava. Ó, finalizando o baixíssimo. E é essa correntinha aqui que a gente marca, tá? Não esquece de marcar ela, não. Porque é nela que a gente faz o fechamento da carreira. Marca essa correntinha aqui. Marcou ela, aí agora a gente segue o mesmo passo a passo. Meio ponto alto, baixíssimo. Meio ponto alto, baixíssimo. Até chegar no final. No final sempre vai sobrar uma correntinha sozinha, conforme eu já mostrei pra você. Nas carreiras anteriores. Fechamento é a mesma coisa. E começo de carreira é a mesma coisa, tá? Depois desse começo de carreira aqui, ó. Onde você vai marcar essa correntinha do ponto baixíssimo. Aí você vem aqui, ó. Na próxima correntinha que tá aqui já. Dá a laçada antes. Entra embaixo dela e começa mais uma carreira. Meio ponto alto. Próxima correntinha. Baixíssimo. Próximo. Meio ponto alto. Sempre embaixo. Das correntinhas seguintes, tá? Depois do meio ponto alto, ponto baixíssimo. Depois do baixíssimo, meio ponto alto. E vai até o final. Chega no final, faz conforme eu já expliquei, já mostrei pra você. E segue, tá? Até alcançar um tamanho bom em carreiras. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários. Que assim que possível eu respondo vocês, tá bom? Pode ser que demore um pouco, mas eu respondo. Eu sempre volto pra responder vocês. Então, deixa nos comentários se restou alguma dúvida. Ainda mais é bom você assistir primeiro uma vez comigo, sem fazer nada, pra você entender como é que funciona a trama. E depois você faz junto comigo, seguindo passo a passo, tá? Super, é de boa, com tranquilidade. Se for preciso, você pode até diminuir a velocidade do vídeo, o próprio YouTube, né? Naqueles três pontinhos que fica em cima do vídeo. Tem lá como você diminuir a velocidade. Então, se for preciso, você diminui pra ficar mais fácil pra você entender. E é isso. Vai fazendo junto comigo, confiando no processo que vai dar certo. Quando eu alcançar aqui um tamanho bom, eu volto com vocês. Mas vai ficar linda, confia. Prontinho, minha gente. Cheguei aqui no final da minha última carreira, tá? Vou falar pra vocês quantas carreiras eu fiz. E vou medir também. Aqui eu fiz o meu último ponto meio alto. E sobrou uma correntinha, como de costume, como eu expliquei pra você desde o início, tá? Como funciona a trama. Sobrou essa correntinha aqui, que sempre sobra. E aqui tá a minha marcação, daquele ponto baixíssimo. Que eu falei que é pra vocês marcarem, pra não se confundir, tá? Aí, aqui embaixo dele, eu vou fazer o meu último ponto baixíssimo de fechamento. Aqui, ó. Pego, puxo, fecho com o baixíssimo, tá? Aí, como eu finalizei a minha quantidade de carreiras, eu posso cortar o meu fio. Agora, depois de fazer esse último fechamento, é ponto baixíssimo. Corta aqui o fio. Tiro ele todo aqui, ó. E a gente esconde, tá? Faz um acabamento nesse restinho de fio aqui. Posso trazer, ó, por aqui. Pelo mesmo local, ó, que eu fiz o ponto baixíssimo. Levo aqui pra dentro. Pra esconder aqui dentro, tá? Fica bem acabadinho aqui, tá vendo? Na parte de cima. Aí, o gestinho de fios, você coloca tudo pra dentro da parte interna da bolsa. E finaliza, tá? Conforme você já tá acostumado. O importante é que esses acabamentos fiquem bem seguros e profissionais. Pronto, a bolsa, ó. O corpo da nossa bolsa tá pronto. Tá vendo como fica lindo? Essa trama aqui costuma ser de vai e vem. Se você já fez essa trama em alguma peça, provavelmente foi de forma vai e vem carreira, sabe? Mas dessa forma que eu expliquei pra você desde o início do trabalho, você vai conseguir ter essa trama aqui nessa peça circular, tá bom? Fica lindíssima. Várias cores, eu já imagino, dessa peça. Incrível. E diversos materiais também, tá? Sem ser fio de maio também. Super fica bom, fica legal. Agora vamos pra nossa alça, que vai ser super simples, tá? Você pode utilizar uma alça que você desejar. Tanto alça feitas com o próprio fio de malha, que é o que eu vou fazer, quanto alças diversas, de diversos tipos de materiais. Em couro, é ecológico, né? Em correntes, em resina também fica bom. Existem vários tipos de alças no mercado, dá pra você fazer diversas formas aqui, tá? Colocar vários modelos de alças, fica linda também. Mas hoje eu vou fazer com o próprio fio de malha, na mesma cor que eu fiz o corpo da bolsa. Vou fazer aqui, ó. Ajeito super bem aqui, tá vendo? A parte de cima pra ficar tudo bem organizado, tudo bem direitinho. E venho aqui na lateral, ó. Tá? Vamos começar por uma lateral, depois fazemos a outra. Vou vir aqui nessa lateral, ó. Vou pegar daqui pra cá, que vai compor bem a lateral, ó. Daqui pra cá, tá? Então, vou começar aqui embaixo dessa correntinha aqui. Vou pegar o meu fio, que vem do novelo. Vou fazer isso aqui, tá? E vou fechar o ponto. Desse jeito aqui, dessa forma. Agora, eu vou aqui no mesmo local, tá? Nesse mesmo local que eu acabei de fazer esse primeiro ponto. Vou entrar no mesmo local. E vou fazer mais um ponto. Pronto. Fiz isso aqui. Verifica aqui se tá tudo certinho. E vou aqui, ó. Já no próximo. Aqui teria, tá vendo? Um espaçozinho, um buraquinho. Mas eu vou pular ele e vou aqui no próximo, tá? Ó. Pulei esse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? E vou aqui no próximo. Ó. Bem na lateralzinha, tá? Pulei esse e venho no próximo. Aqui no próximo. Você pode não pular também, tá? Pra que sua... Pra que a sua... O seu início de alça fique com três pontos. Mas como eu quero uma alça menos grossa, aí eu vou fazer só com dois, ó. Tá vendo? Que tem duas correntinhas aqui em cima. Se você não pular esse buraquinho no meio que eu mostrei pra você. Você vai ficar com três correntinhas. Aí isso aí vai do seu gosto, tá? Vai do seu desejo de alça. Se você quer mais grossinha. Se você quer mais fininha. Tá bom? Então após esses dois aqui, ó. Você verifica se tá tudo certinho. Ou melhor, olhando assim, ó. Eu verifiquei. Olhando assim, essa alça tá mais pra cá. Virada pra frente, ó. Tá vendo? Eu não quero. Então eu vou desmanchar esse pontinho que eu fiz aqui. E ao invés de pular esse do meio, eu vou fazendo do meio esse pontinho, tá? Ó. Não vou pular mais, no caso, tá? Eu voltei. Troquei a ideia, tá? Como eu falei pra você. Eu tinha pulado esse do meio e tinha partido pra esse. Não gostei do resultado. Desmanchei. E vou fazer o segundo ponto aqui, ó. Nesse do meio que eu tinha pulado anteriormente. Como vocês viram, tá? Aqui é fazendo em tempo real com vocês, tá, minha gente? Por isso que às vezes... Ops. As ideias mudam, ó. Tá vendo? Fiquei com a mesma quantidade de pontos aqui. Dois, tá? Pronto. Agora ficou melhor. Pronto, ó. Dois pontos. Fiz esses dois pontos. Subo a correntinha. Assim. E viro o trabalho. Assim. Virando o trabalho, vem aqui, ó. Embaixo dessa primeira correntinha deitada, tá vendo aqui? Fecho ponto baixo. Próxima correntinha tá aqui, ó. Isso é a alça que a gente tá fazendo, tá? Finalizei os dois pontos. Subo a correntinha. Viro o trabalho. Virei o trabalho. Próxima correntinha deitada tá aqui. Não é essa não, tá? Essa a gente fez pra virar. Essa é a primeira deitada. Coloco a minha agulha embaixo dela. Puxo o fio. Finalizo o ponto baixo. Vou na próxima aqui. Finalizo o ponto baixo. Finalizei as duas. Subo a correntinha. Ops. Viro o trabalho. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Fiz a correntinha. Viro o trabalho. Virando o trabalho, faço a mesma coisa. Essa aqui é a que a gente subiu pra virar o trabalho. Vem aqui nessa primeira deitada. Ponto baixo. Na próxima, ponto baixo. Finalizou os dois. Sobe a correntinha. E vira o trabalho. Pode ser pra esse lado aqui, ó. Tá vendo? E assim você vai subir na alça. Até chegar uma boa quantidade pra gente engatar aqui desse outro lado, tá? Prontinho, minha gente. Finalizei a alça aqui. Eu vou medir pra vocês tudo certinho depois, tá? Mas lembrando que você pode fazer a alça do tamanho que você desejar, tá bom? Menorzinha, maior. Vai fazendo as carreiras conforme você deseja o tamanho pra ela. A minha eu fiz desse tamanho. Eu vou medir pra você depois. Mas quando chegar no final, na finalização do tamanho que você deseja a sua alça, Aí você vem aqui na outra lateral. Ajeita a bolsa direitinho pra não ficar torta a lateral, tá? Vem aqui na outra lateral e observa onde é que tem aqui, ó. Dois pontinhos, tá vendo? Por exemplo. Tem essas duas correntinhas aqui, ó. Na outra lateral. Então, são nessas duas correntinhas que a gente vai fazer o fechamento, tá? Da pontinha, ó. Da nossa alça. Então, eu finalizei aqui, ó. Cuidado pra alça não ficar torta, tá? O lado certo dela. Vê direitinho se tá correta, se não tá torta, não tá virada. Aí, ó. Finalizei aqui os dois pontos. Não subi correntinha não, tá? Finalizei os dois pontos da alça e pronto. Ajeito ela pro lado correto dela, pra não ficar torto, né? Pra gente fechar e não ter que desmanchar depois, tá? É... Pra não ficar troncho. Aí, aqui. Eu venho aqui, ó. Nas duas correntinhas que eu já sei que são da lateral. Você pode marcar. Pra não se confundir, tá? Ó. Essas duas aqui. Aí, você pode fazer assim, ó. O fechamento. Existem várias formas de fazer o fechamento, tá? Mas você pode vir aqui, ó. Na primeira aqui dessas duas, ó. Venho nessa. Puxo meu fio que vem do novelo, que tá pregado na alça, ó. Tá vendo? Coloco o primeiro por dentro da primeira correntinha aqui, ó. Das duas da lateral da bolsa, tá? Aqui. Puxo. Faço isso aqui, ó. Puxei, passei por baixo da correntinha da bolsa. E agora, a laçada, eu vou passar por dentro, ó. Dessa daqui. Ou posso fechar com ponto baixo também, ó. Tá vendo? Dá certo também. Pronto. Fez isso. Aí, agora, você vai aqui, ó. Deixa eu baixar mais a câmera pra ficar melhor ainda, pra você ver, tá? Lembrando que tem várias formas de fazer esse fechamento. Esse que eu tô mostrando é apenas um dos tipos, tá? Fez isso. Aí, agora, você vai aqui, ó. Pra outra correntinha da alça, por exemplo. Pra segunda, tá? Que essa aqui a gente já utilizou, ó. Tá? Pra segunda correntinha aqui da alça, ó. Faz isso aqui. Coloca a primeira agulha por baixo da correntinha da alça. E por baixo aqui da segunda correntinha da bolsa, ó. Da lateral da bolsa, tá vendo? Aqui na segunda. Puxo. Puxo aqui, ó. Tá? Puxo, bordeiro da correntinha da alça também. Fiquei com duas laçadas. Fecho o ponto baixo. Normal. Não é difícil, não, tá? Na prática, você rapidinho faz. Verifica como ficou aqui. Pra não ficar tão diferente ali da outra lateral. Caso você ache um pouco diferente, como eu achei que ficou aqui, ó. Deixa eu ver. Se não ficar tanto, a gente deixa. Mas se ficar muito diferente da outra lateral, aí a gente faz outro tipo de fechamento, tá? E lembrando que você também pode fazer outro tipo de fechamento, sem problema nenhum. Pra mim, tá bom aqui, tá? Não tá tão igual aqui, ó. Porque não vai ficar tão igual não, tá, minha gente? Esse início de alça, esse final não. Mas existe vários tipos de fechamento. Caso você não goste de um, pesquisa outro e faz outro, tá? Mas pra mim tá ótimo esse daqui. Ó, finalizei. Corto o fio. Corto. Tiro tudo aqui, ó. Se ficar alguma dúvida nesse tipo de fechamento, só é você pesquisar, tá? Outros, de outras formas que você ache mais fácil, que você até goste mais. Mas tá vendo que não fica feio? Eu acho lindo, tá? Cortei aqui, ó. Aí eu coloco aqui pra trás. Posso passar por aqui, ó. Ou por aqui mesmo, tá? Bem baixo do... Desse último ponto. Que vai deixar até ele, ó. Mais... Com cara de finalizado, ó. Tá vendo? Igualmente. Nem vai aparecer. Tá vendo? Fica super igual, super parecido com o outro lado. Com o início da alça. Aí aqui atrás você finaliza da forma que você já tá acostumado a fazer essas finalizações. O importante é que fiquem bem seguras, bem profissionais, tá? Com esses acabamentos bem seguros, minha gente. É mais que importante isso. Então... Não tenham preguiça. Ó. E olha que linda que já ficou a nossa bolsa. Esses modelinhos de gringos, né? Estão super em alta. E eu estou amando fazer e trazer pra vocês. E é uma ótima opção pra presentear, pra catálogo de vendas, pra usar muito no dia-a-dia, sabe? Olha só. Aqui foi o início da nossa alça, ó. Quando a gente iniciou. E desse outro lado foi o final. Que eu achei super lindo também o acabamento, ó. Quase não dá pra perceber, tá vendo? Agora eu vou fazer as medições pra vocês e vou falar em centímetros quanto ficou tudo. Ó. A bolsa ficou com exatamente assim, ó. Assim ficou com exatamente... Em número de carreira ficou com exatamente 15 centímetros, tá? Ó. E assim ficou com exatamente... 24, 23,5 centímetros, tá certo? E a minha alça ficou com exatamente... Vou colocar mais ou menos... Aqui assim. Deixa eu esticar um pouquinho. Vai ficar melhor pra você... Pra eu poder falar pra você. 42 centímetros, tá? Podendo ser maior, tá bom? Ou menor. Mas praticamente 42 centímetros, tá certo? Essas foram as medidas. Lembrando que a partir das correntinhas iniciais... Você pode fazer do tamanho que você desejar, tá? Agora, partir pras finalizações. Colocar a etiqueta. Escolhe o lado correto, tá? Da sua frente. Isso aqui eu vou deixar pra trás. E esse aqui eu vou deixar pra frente. Que já tem carinha, ó. De frente de bolsa. É linda essa peça. Quando você estiver fazendo, você vai ver o potencial que ela tem. Tá bom? Aí aqui dentro você pode colocar um feixe. Vários tipos, né? Tem vários tipos de feixe que você pode acrescentar aqui nessa bolsa. O que eu indico é o que eu mais utilizo nas peças. Principalmente peças mais casuais, mais dia a dia. Que é o imantado em corina. Que você coloca uma parte aqui e outra aqui, tá? Vou deixar o link da aula pra vocês que eu ensino a colocar esse feixe aqui em cima. Vai aparecer ou aqui ou aqui. Só é você clicar aqui e já vai direto pra aula. Vou colocar a minha etiqueta aqui e já volto com vocês com ela 100% finalizada. Ó, coloquei apenas a etiqueta aqui na parte de cima. Nem apreguei ela porque eu tô sem a agulha aqui que eu costumo utilizar. Mas eu só coloquei aqui em cima pra você, ó, ver onde eu colocaria, tá? Lembrando que você pode aplicar a etiqueta onde você desejar. E também existe vários formatos de etiqueta hoje em dia no mercado. Então, use e abusa, tá? Desses materiais que existem no mercado. Eles dão super uma agregação de valor nas peças de crochê. Então, use o que você tiver em casa. Também, se você não tiver muito material disponível pra utilizar, né? Esses materiais que estão super em alta. Faz com que tem. Só não deixa de fazer, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu mais que amei. Achei uma bolsa com potencial realmente lindo, incrível. As mulheres, tá? As clientes, né? Mulheres, estão muito apaixonadas nesses tipos de modelos, tá? Então, já te garanto que é uma boa opção pra você correr, confeccionar várias, de várias cores. E colocar no catálogo de vocês, tá bom? Que ela é linda. Eu vou usar muito a minha. Já quero fazer de outros, de outras tonalidades, sabe? É linda demais, ó. Linda, linda, linda. Acredito que você esteja ouvindo que ela é linda. E quando você finalizar a sua, você vai perceber mais ainda, tá bom? E é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Essa semana eu tô um pouquinho gripada, por isso que eu atrasi um pouco o vídeo. Mas acredito que eu tenha passado da melhor forma pra vocês essa aula. Aproveita, tá? Agarra com as duas mãos, mão na massa. Confia no processo que sempre dá certo no final. E crochetem aí várias peças, vários modelinhos dessa bag aqui. Na verdade, parece mais uma baguete, né? Vamos dizer assim. Enfim, ela é linda, tá bom? Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. E é isso. Bora se embora crochetar, minha gente. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.